o mito do gosto mais de bicho do que gente e qual a verdade por trás dessa frase. Por que essa frase tem sido dita cada vez mais e por que essa frase tem sido defendida por muitas pessoas que dizem ser pessoas que defendem o bem-estar animal e assim vai. O motivo pelo qual essa frase é tão dita hoje em dia com tanta frequência é porque existe um circuito quebrado dentro das relações humanas. Existe um ponto em comum em todo indivíduo humano na Terra, independente da geração, do século que a gente está e do momento da história onde a gente está. É a necessidade de pertencer. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Todos nós precisamos admitir para nós mesmos a enorme necessidade que nós temos de companhia e interação. E muita gente não gosta de admitir. Eu vejo muita gente falar que não liga, que gosta, que prefere ficar sozinho, prefere o seu tempo. Isso é uma grande e enorme mentira. E a partir dessa mentira é onde as pessoas começam a falhar e criar personagens para transitarem no mundo real como se elas fossem outras pessoas, como se elas realmente fossem essas pessoas onipotentes e capazes de não estarem dentro de um universo de grupo coletivo. É muito fácil as pessoas dizerem que gostam de viverem sozinhas quando elas têm dois, três cachorros em casa. Reconheçam, olhem para os espelhos de vocês, parem de repetir frases como essa, amo mais bicho do que gente. Isso é uma mentira. E é a primeira mentira que vocês têm que derrubar.